Finalmente eu vou cortar aqui com o Kinepex eletricista. Esse alicate é um alicate nesse modelo 1396-200, que tem uma mola interna, tem até que manter ele fechado usando essa trava, ele não tem aresta de corta na ponta dele, ele tem mordente, ele tem também decapador até 2,5 e o corte dele aqui, o corte tesoura dele mais embaixo. Tem também aqui o mordente para segurar parafusos, algum tubo, então quer dizer, ele se assemelha a um alicate universal, ele é um cortador tesoura e é um decapador, então é extremamente útil. Tem esse formato alongado, que vai substituir em algumas situações o alicate de bico, um alicate muito bom, vamos fazer o corte dele com o cabo 50mm, que é o limite dele mesmo de corte, a gente vê que ele adere aqui facilmente, com uma mão só, eu consigo fazer o corte, sem qualquer dificuldade, certo? Extremamente afiado aqui as lâminas do Kinipex. Se fosse de 35mm, cortaria também com facilidade. Vou testar esse de alumínio aqui, ele é um cortador tanto de cobre quanto de alumínio, e esse cabo não é flexível, ele é semi-flexível, mas ele corta também de uma maneira limpa da mesma forma. Na especificação dele você consegue ver isso, que ele corta tanto cobre quanto alumínio, respeitando aqui o diâmetro especificado. E a observação de nunca cortar aço com ele, não é feito para isso. Bom, vamos ampliar aqui, já mostro aqui um cortador bem diferente, ele tem essa pegada mais ergonômica, né, angular. Esse é o meu primeiro alicate do tipo angular, ele é um alicate da linha Cutfox 18, distribuído pela Phonix Contact, mas nós sabemos que a Phonix usa diversas marcas na linha dela. Esse aqui, pelas minhas pesquisas, posso até mostrar no vídeo aí, o que eu encontrei, ele é um alicate Stalview. Stalview, reparem no modelo do cabo dele, o ângulo dele. Da mesma forma também ele vem com a especificação no corpo dele, mostrando que ele é para cobre e alumínio, tá, ele tem uma trava aqui, ó, que você coloca para baixo, ele abre o alicate, que tem também uma mola interna. E a especificação dele é cortar até cabos 50mm. É esse cabo que nós estávamos usando antes. Então, cabo 50mm. Fechou. Estou com uma mão só. Senti um pouco mais de dificuldade do que o Kinepex eletricista. Vou fazer aqui de novo. Posso usar as duas mãos, se você quiser melhorar aqui para mim, terminando com uma mão. Então, ele cortou esse corte perfeito. Rente, né? Um corte de tesoura excelente. Um alicate também alemão, né? De muito boa qualidade. Está recomendado. Agora, falando de cabos mais finos, teria outros exemplos aqui. Ainda do cabo de 35, tem um cabo de 35 com menos isolação ou com mais isolação, sendo esse aqui de modelo singelo, semiflexível. Tenho também um aqui de 35, que ele é de dupla isolação. Então, antes de passar para o Weidmiller, que eu vou trazer ali, vamos cortar mais esse aqui. Então, ó. Cortando com ele. Não há problema. Consigo cortar tranquilamente. Esse aqui é de 35 também, mas é semiflexível. Ele é mais duro. Vamos ver o desempenho. Estou começando com duas mãos. Sei que é mais difícil. Ele está fechando. Estou seguindo. E ele corta. Sem qualquer dano. As arestas aqui de corte do alicate. Bom. Vou mostrar para vocês, então, aqui o Weidmiller. Esse modelo aqui é o modelo KT-8. Bem claramente fala para não cortar aço com ele. Ele tem dois níveis aqui na aresta de corte, né? Para você cortar cabos mais finos, usaria de cima. Ou, pela abertura aqui, você também consegue distinguir, fazendo o teste. Esse cabo aqui, por exemplo, é de alumínio, mas ele é 16 milímetros. Que é justamente o limite de corte para esse alicate. Alicate. Que corta tanto cobre quanto alumínio. Então, ó. Fechando aqui, ó. Que facilidade. Corta igual manteiga. 16 milímetros. Uma mão só. Uma facilidade de corte. Recomendo demais esse alicate aqui. Cabo 10 milímetros. Esse verde. Tranquilamente. Fica pequeno para ele, ó. Sem fazer força. Muito bom esse alicate. Como outros da marca Vaidmini. Bom, chegamos aqui no que eu queria fazer algumas observações. Com o alicate Belze 8 polegadas tesoura. Ele sempre vem nessa cor verde para diferenciar. Ele é isolado mil volts. Mas a observação, eu vou colocar fotos aí para comprovar o que eu estou falando. Ele não é um alicate, diferente dos outros, bem acabado. Pelo dorso aqui do alicate, a gente percebe imperfeições no forjamento. Ele tem ranhuras. Tanto de um lado, quanto de outro. Estrias. Que em termos de beleza, com certeza não traz beleza. É uma peça dessa que antes, já vi peças de colegas que gostam muito da Belze. E é um alicate realmente de fino acabamento. Provavelmente por questão de custos, o grupo Apex optou por cair um pouco o acabamento do alicate. Eu tive que contar com o apoio do lojista que eu comprei no Mercado Livre. Eu vou citar ele aí no vídeo. Vale muito a pena, meus agradecimentos a ele. Ele, pelo menos, ele fez um filtro para mim. Ele abriu os alicates que ele tinha no estoque. E me mandou o que estava melhor com o recartilhado aqui interno. Nos mordentes. O primeiro que eu comprei, mesmo o recartilhado estava cheio de imperfeições. Então, dizer que há uma mudança no mercado, muita gente aprecia alicates de bom acabamento, ferramentas premium, seja alicates ou outras chaves. E a dica é para os nossos fabricantes nacionais elevarem esse padrão. Esse alicate aqui é um alicate único a nível de produção nacional. Não conheço outro. Todos os demais que eu conheço são importados. Poderia ser bem melhor. Poderia estar indicando ele, mas eu não indico devido a isso. Eu acho que é um alicate que poderia ser melhor trabalhado como era no passado. Mas se eu pegar, por exemplo, um cabo 10mm, como a gente acabou de cortar, ele não tem qualquer dificuldade para cortar. Entendeu? O corta muito fácil. Um bom corte. Ele tem um clipador aqui interno. Bem feito, nesse caso aqui. E segundo as especificações que a Apex, a Belser diz, ele crimpa até 16mm. Acredita-se também que o ideal seria estar cortando cabos até 16mm. Mas a gente pode fazer testes com cabos mais grossos. Esse aqui, por exemplo, de 35mm. Vamos ver como é que ele se comporta. Daí você já pode concluir para o de 16mm e para o de 25mm. Estou usando uma mão só. E ele corta com certa facilidade. Pegou um pouquinho aqui. Mas você vê que mesmo levando a ferramenta ao limite, eu estou usando uma mão só, eu consigo fazer um bom corte com ele. Tá? Bem, para falar aqui de outros tipos de corte, Nós falamos bastante que esse cabo aqui não é ACS-R, né? Ele não tem alma de aço. Ele é todo de alumínio. Mas você tem ali cabos no mercado que tem alma de aço. E aí, a maioria que nós vimos vem especificando para não cortar aço. Inclusive esse Belser aqui. Então, para isso, eu comprei alicates específicos. Tratando-se de alicate de corte diagonal, a Klein especifica para o modelo 2028 ENS que ele corta até pregos e parafusos. E ele é de serviço pesado. Ele corta ACS-R. Bom, posso pegar aqui esse aqui de exemplo. Ver a fiação do corte diagonal. Corta sem qualquer problema. Lembrando que eu tenho dois. São modelos diferentes, embora parecidos. Esse é um corte reto. Esse aqui é um corte angular. Então, nós estamos aqui em um cabo de 16. E ele corta sem qualquer dificuldade. Se eu for pegar um cabo flexível aqui, como a gente estava no de 10, muito fácil. Olha a fiação do alicate. Tanto um quanto o outro. O corte reto. Mas o corte diagonal não é como o corte tesouro. Ele tem aqui uma aresta vai de encontro a outro e deixa o formato característico nesse corte diagonal. Diferente do corte tesouro. Agora, são alicates de corte. Se eu quero um alicate com mordente, um alicate tipo universal, esse aqui também é de serviço pesado, J2009NE, e ele vem especificado para cortar ACSR. Alicate muito bruto, 9 polegadas. Eu consegui vários cabos para fazer essa demonstração aqui hoje, mas realmente eu não conseguia o cabo ACSR. E a gente vê que ele corta com muita facilidade uma diversidade de cabos. Bom, vou falar para vocês que me senti muito confortável usando esse tipo de tesoura. Nós temos reviews muito bons no canal Meu Review, vou colocar o card aí, dessa tesoura junto com outras de mesmo porte. Uma excelente tesoura. Cabo de alumínio, de 16. E você consegue cortar sem qualquer dano a tesoura. Cabo 10 milímetros. A pegada aqui por fora da tesoura, de força, mas corta muito fácil. Cabo de 6 milímetros. Inclusive com a tesoura, você consegue também decapar com facilidade os cabos. Agora, tesouras menores, realmente elas são indicadas para outros objetivos. Essa aqui, por exemplo, usando o formato dela bem característico, a Beto patenteou, para alargar, para furar caixas, por exemplo. Mas ela não tem esse abaulado, que facilita muito o uso da tesoura. Ele é bem menor. Até tem, mas é bem menor. Outras tesouras da Stalville, tem também. Tem um outro propósito, eu abriria aqui blindagem de cabos com essa tesoura. Corta todo tipo de cabo. 6 milímetros. Esse cabo múltiplo aqui, 4 milímetros. Ele corta com facilidade. E por fim, apresentando mais uma tesoura das que eu tenho na minha coleção, excelente qualidade da Vurt Zebra. uma tesoura de inox. Ela não tem um abaulado nela, no corpo dela. Mas você consegue trabalhar com cabos finos como esse, 4 milímetros. Até os 6 milímetros também, com facilidade. Cabos maiores, não faz sentido. Você até poderia cortar com ela, mas você vai fazer mais força. Ela não tem esse objetivo. O ideal é você trabalhar com cabos mais finos com ela, como esse cabo aqui. Fazer uma grande força, vai cortar, mas não é o propósito dela. É um cabo de 1 milímetro. Consigo trabalhar até para para a decapagem. A gente corta com facilidade. 1,5 2,5 Se você usa um decapador como esse, extremamente leve, de qualidade também da Weidmiller, uma opção é trabalhar aqui com a guilhotina. que ela vem da esquerda para a direita. E aí você pode, usando a mão que está ocupada aqui para decapar, também cortar o cabo aqui. Aqui de apresentar um pouco dos alicates que eu tenho. E há outras ferramentas também que vão facilitar sempre o trabalho. Aos poucos eu vou apresentando aqui no canal que venha mais conteúdo sobre todas essas áreas aí da nossa atuação. Sempre trabalhando com qualidade. Esses alicates ajudam muito. Eu vou colocar alguns links e fazer algumas observações na descrição aí do vídeo. Então até a próxima. Obrigado pela sua atenção. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar esse conteúdo. Abraços. E aí E aí E aí E aí E aí